Salve família, Mr. Bing na voz. Hoje estamos aqui para o nono episódio da nossa série O Mr. Bing com Vida. E antes de começar, deixe o seu like e o seu comentário também. Tamo junto, beleza? É nóis. E no vídeo de hoje a gente trouxe um camarada sangue bom, um cara especial, super gente boa, amigo nosso de infância, de miliano, nada mais nada menos do que ele, o tiozinho da leste, conhecido como Guilherme, um ex-militar que atuou nas favelas do Rio de Janeiro. Dei eu comentar um pouco sobre o assunto da atualidade, o que ele vivenciou lá, que também tem a ver com o meu símbolo novo, o crime não é crime. Acompanha ele. Primeiramente, quero mandar um salve para as minas e para os manos de todas as quebradas do Brasil, certo? Quem fala com vocês aqui é o tiozinho da leste, mais um humilde morador, mais um sobrevivente desse lado de São Paulo. Vim aqui hoje a convite do meu irmão, Mr. Bing, amigo de infância, um cara assim de caráter indiscutível, muito presente na comunidade desde cedo, está lançando seu novo som agora, o crime não é creme. Muito importante para a nova geração, muita visão, muita ideia certa, eu espero que vocês curtam, certo? Bem, o que eu posso estar acrescentando sobre esse tema? Como sabe o meu irmão Mr. Big, no ano de 2018 eu estava servindo um exército brasileiro e participei da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. De lá eu vi muita coisa de perto, coisa planejada, implantada pelo sistema, coisas que têm consequências, consequências que tiram vida de pessoas, tiram comida das mesas, tiram crianças das escolas e tiram os filhos dos pais. Essa guerra existe há décadas e ela não tem hora para terminar, porque enquanto encher o bolso deles, eles vão financiá-la, certo? Bom, o rap tem que combater esse tipo de coisa, é para isso que, assim como o Mr. Big e como vários outros artistas continuam batendo nessa tecla, enquanto o sistema fizer isso, criminalizar o jovem de periferia, o rap não vai morrer. É isso aí, família, essa é a situação, tamo junto. Gui, só tenho a agradecer por você ter participado aqui da nossa série ao Mr. Big com vida. Quero lembrar que para mim é uma honra, né? Sou muito grato, você me conhece desde a infância, só tenho a agradecer a experiência que a gente trocou e sempre nos falamos, né? A sua vivência no mundo militar, a visão que você tem da periferia, né? Então essa é a situação, isso que a gente quer trazer. A gente trouxe no meu novo som, o crime não é crime, essa é a resenha, essa é a ideia. Tamo juntão, Mr. Big, rap nacional hoje de ano, é nóis!